Eu vou te dar, ainda vou, enlouquecer e te amar, enlouquecer e te amar É outro amor que eu vou te dar, ainda vou, enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer Oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah Mais uma! Mais uma! 徝 snapshot! Escuta o ano inteiro A tua voz da palha no cordeiro Que o vento traz no mês de Deus O carnaval pra se acabar inteiro A beirama quer o que é seu final Olhe pra nós e sinta-se sozinho A se acabar o coração que dói Quando estesou nas ondas do desejo Atravegar O chão de matou Esqueça Nem desapareça No meio da multidão Lança o seu olhar no chão Aos que perdeu de mim Agora joga a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Chacoalha, chacoalha Escuta o ano inteiro A lua mais da palha de um coqueiro E o vento atrás da noite de vermelho Nunca a palavra pra se acabar inteiro A meira não quero que eu sou ideal Olhe pra nós e sinta-se sozinha A se acabar do coração que dói Quando estou só nas ruas o desejo A navegar Quero que você nunca me esqueça Que eles apareçam no meio da multidão E a estrela já no céu ao se perder de mim Sobe o caboclo pra cima, pra cima, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa!